Com as bases de ensino revisadas durante a pandemia, a universidade fortalece outras dimensões. Extensão, pesquisa e inovação. É o que conta o vice-reitor da UFRJ, Carlos Frederico Rocha, em entrevista exclusiva ao TJ UFRJ. Para Carlos Rocha, é necessário estender o conhecimento produzido na universidade para toda a sociedade, assim como aconteceu no Festival do Conhecimento. O Festival do Conhecimento permite que nós expressemos na essência o que nós somos e o que nós construímos ao longo desses 100 anos. Toda a excelência acadêmica, ao mesmo tempo, permite que a sociedade nos conheça. É uma atividade de extensão, nesse sentido, bastante relevante. E inserir a pesquisa no setor produtivo brasileiro, bem como a cultura inovadora, é uma das pautas importantes para a extensão da universidade. Nós temos um problema hoje. A maior parte dos pesquisadores, no Brasil, estão localizados dentro da academia. Então, é claro que é interessante que nós diversifiquemos essa atividade dos pesquisadores, levando-nos ao mundo produtivo. Nesse caso, nós temos dois pilares que são interessantes. Por um lado, nós estamos incentivando a cultura inovadora. Por outro lado, nós estamos formando pesquisadores que já começam atuando fora da universidade. Além do festival, o vice-reitor exaltou a diversificação das atividades do Parque Tecnológico da UFRJ para áreas além do petróleo. O Parque Tecnológico tem grande parte das suas atividades concentradas na área do petróleo e, mais especificamente, na área do CT, na área da tecnologia, principalmente em decorrência da capacitação que a COP teve nessa área e também pelos recursos que surgiram na área do petróleo ao longo dos anos. Nós pretendemos diversificar essas atividades. Aliás, o parque já vem diversificando. Eu posso citar como exemplo a entrada da Ambev no parque, também o laboratório do Senai que foi construído no parque. São sempre iniciativas que procuram diversificar para outras áreas. Carlos Frederico Rocha ainda comentou suas perspectivas sobre os paradigmas trazidos pela pandemia do Covid-19. Nós temos uma tendência a uma elevação da desigualdade. Nós necessitamos de políticas públicas para reduzir ou para atenuar essa tendência. Uma das políticas públicas que eu recomendaria fortemente de serem exercidas é a questão da renda básica. A outra é a universidade. A universidade tem que responder através da criação de capacitações e habilidades que têm a ver com esse novo paradigma. O Festival do Conhecimento já acabou, mas o TJUFRJ continua trazendo conteúdos exclusivos do evento. Continue acompanhando as nossas redes. Eu sou Pedro Guimarães, de casa, para o TJUFRJ.